Olá, programa Melhor de Tudo de hoje já está no ar aqui pela Udia TV, canal 23.1, emissora afiliada à Rede TV no Piauí. Antes da gente começar o programa, eu aproveito para te convidar para acessar as nossas redes sociais. Tanto no Instagram, é só você digitar arroba programa Melhor de Tudo. Aproveite também para baixar o nosso aplicativo, é muito fácil. É só você colocar nas plataformas digitais Jornal Udia Pi e lá você confere toda a nossa programação do Sistema Udia de Comunicação. Os programas, as reportagens, as edições do Jornal Udia, tudo isso na palma da sua mão. É o aplicativo Jornal Udia Pi, pensando na sua comodidade e na praticidade para você, nosso telespectador. E para a gente começar o programa de hoje, vamos então aos nossos destaques do Melhor de Tudo. Nós vamos falar sobre o poder da autocura. Já pensou? É possível buscar curar a nossa alma ou até mesmo uma determinada doença através do nosso poder de autocura. Isso mesmo. Ainda no programa de hoje, nós vamos falar sobre a segunda edição da Cão Minhada. É, parece cômico. Cão Minhada é um projeto idealizado pela ONG Protetores de Patinhas, aqui em Teresina, que tem como objetivo buscar uma maior socialização do seu cãozinho de estimação. Esse projeto vai acontecer no próximo dia 25 de agosto, com concentração no Parque Poticabana. Vamos trazer também todos os detalhes de mais uma edição do projeto EcoTour, que movimentou o litoral piauiense. E ainda o estande da Unimed Teresina, através dessa grande parceria. Vamos trazer também um passeio pelo Museu do Piauí. Tudo isso no programa Melhor de Tudo de hoje, que já está no ar. E para a gente começar o programa de hoje, nós vamos falar de um projeto que acontece na sua segunda edição. Estou falando do projeto Cão Minhada. Isso mesmo. É um projeto organizado por uma ONG aqui em Teresina, que é a ONG Protetores de Patinhas, que tem como objetivo buscar essa socialização, um reencontro do seu cãozinho, através de uma grande programação que vai acontecer no próximo dia 25 de agosto, aqui em Teresina, com a concentração no Parque Poticabana. Para a gente entender um pouco mais sobre esse grande projeto, até mesmo para você também levar o seu cãozinho, a gente recebe aqui no Melhor de Tudo a Shirley Sotero, que é uma das organizadoras. Primeiro, seja bem-vinda ao nosso programa. Para falar Cão Minhada, o próprio nome já diz tudo, né? Isso. A Cão Minhada está na segunda edição, voltado para a sociabilidade dos cães. É um evento para a família. A gente está convidando a todos que participem esse ano. Vai ser um evento grande, vai ser um evento que a nossa ONG está organizando em prol dos animais abandonados. A gente está trazendo algumas imagens aí para você acompanhar em casa. A primeira edição que aconteceu no ano passado. É impressionante como eles interagem, como é uma oportunidade que o cãozinho tem de poder até mesmo se socializar. A gente sabe o quanto isso é saudável para um animal. Não ficar só preso em casa, mas buscar ter esse contato também com outros animais. Ou seja, e uma programação que a concentração vai acontecer no Parque Poticabana. A concentração vai ser a partir das 17 horas, em frente à Poticabana, do lado de fora. E o percurso vai ser até o estacionamento ali da Ponte Estalhada. Vai ser no dia 25 de agosto, é o último domingo de agosto. Inclusive, verdade que até concursos vão acontecer também nesse dia? E isso a gente vai ter premiações no dia do evento, para o cão mais sociável, o cão mais animado, mais adestrado. E o cão que mais parece com o dono também vai participar. Olha, oportunidade de fato muito importante para você levar o seu cãozinho. Inclusive agora eu queria que a gente falasse um pouco da ONG. A ONG a gente vai colocar aqui o endereço no Instagram, arroba protetores de patinhas. Lá você tem como conhecer um pouco mais de todo esse projeto. E me fala um pouco como é que funciona a ONG. Vocês hoje são voluntários, que prestam esses serviços. Inclusive daqui a pouco a gente vai falar até do próprio kit também que está a ver. Sim, nós somos voluntários. Somos em torno de 15 voluntários, 15 pessoas voluntárias da ONG. Nós realizamos resgates de animais que estão em situação de abandono, em situação de risco de vida. E nós levamos esses animais até as clínicas, para ele receber o tratamento adequado. Após ele receber esse tratamento, restabelecer a saúde, se ele não for logo adotado, ele vai ficar no lá temporário. No temporário é que ele vai ser reinserido através de uma adoção com uma família que de fato esteja preparada para dar amor para aquele animal. Exatamente. Ele vai ser reinserido após o lá temporário e até o término do tratamento o animal vai ser adotado. Olha, inclusive para quem quiser participar desse projeto da Cão Minhada, que vai acontecer, tem um kit, vou até pedir para a Shirley mostrar aqui para você que está em casa. É um kit que inclui a camisa, com o squeeze, acompanhando também aqui um lencinho, uma bandana e aqui também é um bebedouro portátil para o animalzinho. Esse kit ele está à venda, essa renda é justamente voltada para ajudar até mesmo na manutenção de tratamento desses animais. Inclusive quem quiser informações no próprio Instagram também tem contatos para quem quiser comprar o kit. Isso, para adquirir o kit você pode entrar em contato com o Instagram da ONG, Protetores de Patinhas, pelo Direct ou pelo nosso WhatsApp, que é exclusivo para a venda desses kits, no 99930 7657, que a gente vai combinar tudo direitinho. O telefone também a gente vai colocar no vídeo, 99930 7657, você pode entrar em contato até também com o telefone de WhatsApp para você buscar informação, adquirir o seu kit e ajudar, que a gente sabe que é sempre importante, já que essa acontece na segunda edição, acredito que para os próximos anos também é um projeto que só tende a crescer. É um projeto que a gente, de início, a gente começou ainda bem, ainda... Em gatinha, né? Isso, bem discreto, mas esse ano promete ser bem grande, vai vir. E qualquer pessoa pode participar com o seu animal. Qualquer pessoa pode participar com o seu animal. Bacana, isso aí. A oportunidade é para a gente buscar essa inserção do nosso cãozinho através dessa cão minhada, que é uma oportunidade para que o seu animal também busque essa socialização e, como consequência também, a busca pela saúde. Afinal de contas, o animalzinho, quando ele tem esse contato também fora do seu meio, fora de casa, ele, sem dúvidas, consegue ter uma vida mais sociável, ele consegue ter uma vida mais saudável e, através de projetos como esse, que a gente tem o grande prazer de poder estimular e divulgar aqui no nosso programa, através da ONG Protetores de Patinhas, mais uma vez, a gente aproveita para divulgar aqui no Instagram, arroba Protetores de Patinhas, você pode aproveitar para conhecer todos os detalhes e tirar suas dúvidas e também adquirir o seu kit. Obrigado por aceitar o convite para participar do nosso programa. Obrigada, a gente agradece. É isso aí, olha, o programa Melhor de Tudo vai agora para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você não pode perder. Nós vamos para o litoral piauiense. Vamos trazer detalhes de mais uma edição do projeto EcoTour, organizado pelo sistema O Dia de Comunicação e ainda o estande da Unimed Teresina, que movimentou também o litoral piauiense através dessa grande parceria com o projeto EcoTour. Não saia daí o programa Melhor de Tudo. Volta já! E aí E aí E aí E aí E aí E aí